A escravidão moderna está aí à nossa volta, mas poucos realmente conseguem vê-la, já que foram doutrinados durante muitos anos. Ela é perpetrada diariamente pelo nosso senhor escravocrata, o Estado, que comete os piores crimes em larga escala. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. No artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Rods, revisado por o historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Tráfico de pessoas é o crime de comércio de seres humanos para fins de trabalho ou sexo forçados, extração de órgãos ou para atuarem como mulas no tráfico de substâncias ilícitas. Nenhum país civilizado discorde de que essas condutas devem ser punidas por lei, com as mais severas condenações. Além disso, esse crime constitui uma grave violação dos direitos humanos. Isso é o que se vê, mas o que não vemos à primeira vista é que nesse mundo do estadistão, ou melhor, escravidão moderna, a lei se confundiu com o Estado. Hoje os governos de todo o mundo cometem praticamente todos os crimes que ele diz combater. E pior, cometem tais crimes em escala industrial, superando qualquer organização criminosa que opera na ilegalidade. Isso só nos mostra que o aparato estatal é o monopólio do crime ilegalizado. Quem ficaria surpreso ao saber que na China atual existem campos de concentração? Se esse fato já chegou até na mídia mainstream brasileira, então provavelmente já é conhecido no mundo inteiro. Deixaremos na descrição deste vídeo duas notícias que falam sobre o assunto. Uma do portal Superinteressante e outra publicada na Folha de São Paulo. Na matéria jornalística intitulada Campos de Concentração na China, entenda o conflito em Xinjiang. Escrita por Matheus Oliveira, em 8 de julho de 2020, é possível ler o que se segue abaixo. Abre aspas. A China é acusada de privar a liberdade de muçulmanos em Xinjiang, em locais semelhantes a campos de concentração, onde eles carinhosamente apelidaram de Centros de Treinamento Vocacional, alegando apoio à criação de empregos e o combate ao extremismo religioso. Nestes locais ocorre uma formação ideológica com substituição da fé e da identidade cultural. A visita da imprensa no local é controlada e sofre uma grande interferência das autoridades chinesas, que mostram apenas aquilo que querem que o mundo acredite. Quando os detentos são entrevistados ou questionados de sua situação, há negação pelo temor por sua própria vida e pela vida ou liberdade de seus familiares. Entre 2017 e 2019, 80 mil igures que se encontravam nestes centros foram transferidos para fábricas de trabalho forçado. Em 2020, um tribunal independente internacional, denominado China Tribunal, recebeu denúncias de extração de órgãos de minorias éticas, prisioneiras pelo Partido Comunista Chinês, o qual lucraria com esse comércio macabro. A China é um dos países com maiores taxas de transplante de órgãos, e aparentemente a oferta biológica é continuamente suprida. Veja essa notícia em dois links que seguem também na descrição, o que estará na referência do artigo publicado. Acreditar que bizarrices como essa não ocorrem nem aqui nem na China é ingenuidade. Não duvide de que, em outras nações mundo afora, persista alguma forma de escravidão sexual, trabalhos forçados e experimentos médicos com cobaias humanas aprisionadas. Alguns desses crimes podem acontecer mais perto do que pensamos, Sem mencionar que em latifúndios de megapoderosos feudalistas que mantêm escravos, há uma constante vista grossa por parte de vereadores e prefeitos locais, que precisam da influência desses senhores de terra para se elegerem. Isso quando eles mesmos, os políticos, não são os latifundiários e não utilizam o poder das armas do Estado para disfarçar a escravidão. Outro exemplo de tráfico humano feito à vista de todos, mas maquiado pelas ideologias socialistas, foi o programa Mais Médicos de Cuba. A ditadura cubana fechou um acordo com o Brasil, enviando para cá mais de 3 mil funcionários, entre os quais médicos, paramédicos e até mesmo soldados militantes semi-analfabetos do socialismo para trabalharem como médicos no território brasileiro. Esta foi uma forma do governo cubano lucrar com o emprego de seus supostos médicos. Aqui no Brasil, o médico cubano ganhava um salário líquido em torno de 11 a 13 mil reais, porém os recursos eram pagos ao governo de Cuba, o qual devolvia apenas cerca de 3 mil reais ao funcionário e embolsava o restante. Ora, fica patente o trabalho escravo já por isso. O médico cubano teria que se sustentar com 3 mil reais no Brasil. Mais de 70% do seu trabalho era extorquido pela ditadura. E tudo defendido pela turminha do amor, que chama empresários de exploradores. A situação ganhou ainda mais contornos de tráfico humano, porque o governo de Cuba controlava a liberdade de seus enviados, proibindo-os de casarem com brasileiros. Eles eram impedidos de se deslocarem livremente no Brasil, mesmo durante as folgas, e eram ameaçados pelo regime cubano de não poderem regressar à ilha por 8 anos caso descumprissem as imposições, ou seja, limitando o contato com seus familiares. Denúncias sobre isso foram feitas aos montes, e graças à internet, isso finalmente chegou ao nosso conhecimento. Mas claro, aqueles socialistas e progressistas que são amantes do Lula e do PT, fizeram vista grossa, e fingiram que aquilo ali não era uma exploração de seres humanos. Os exemplos supracitados devem representar apenas algumas ondas do vasto oceano de tráfico de pessoas, cometidos pelos mais variados tipos de governos. Vemos que até situações privadas de tráfico de pedo, como a ilha orgiástica de Jeffrey Epstein, contavam com o apoio e usufruto de políticos, os quais, dizem, utilizavam o local até mesmo para realizar reuniões. Eu mencionei pedo porque não podemos usar a palavra inteira, já que o YouTube reage de forma restritiva. Mas pedo é uma palavra que se junta com filia, e assim se refere àquela conduta horrível praticada com crianças e adolescentes. Será que Epstein teria chegado tão longe, sem a ajuda da alta burocracia estatal de políticos, para blindá-lo? Se você quiser conhecer análises mais libertárias sobre o caso Epstein, aqui no canal há vários vídeos que você pode pesquisar. Agora vamos aprofundar um pouco mais essa questão da escravidão. Olha ao seu redor, o Estado não te parece uma Matrix que escraviza todos? Essa instituição cria uma ilusão de que você é livre, só porque hoje em dia, nas modernas sociais democracias, podemos votar. O cerne da filosofia libertária moderna é a constatação de que o imposto é roubo, por se tratar de uma agressão a pessoas pacíficas. O confisco contínuo torna-se uma escravidão, porque uma boa parte da mente, do tempo, do trabalho e da energia vital de uma pessoa, será sugada até o fim de sua vida. Se a pessoa se rebelar contra isso, ela será ameaçada e terá outra parte de sua propriedade tomada à força. E isso torna a situação duplamente escravizadora. Além de ter que pagar impostos, o cidadão produtivo fará o trabalho não remunerado de coletar o próprio imposto. O Estado não vai gastar com o contador. O sujeito que lute para calcular os impostos na folha de pagamento de seus funcionários e ter uma conexão de internet a tempo para baixar o programa da Receita Federal e encaminhar a declaração de impostos e patrimônio. E você é, ao mesmo tempo, o apóstolo pescador Pedro que paga impostos e o apóstolo Mateus que cobra e coleta impostos. E ai se você errar o quanto a máfia estatal quer extortir de você. É fato observável que o mundo socialismo foi implantado ao máximo possível, o que resultou foi totalitarismo e a miséria absoluta. Em países como a União Soviética, a China Maoísta, Cuba Pós-Fidel e a Coreia do Norte, a população foi submetida a fome e todo tipo de privação. Nem mesmo ir embora desses países era permitido sem expressa autorização da elite estatal. O comunismo é um regime de escravidão e morte, onde a verdade e a justiça são distorcidas para se perpetuar um cruel sistema de escravidão em nome do igualitarismo e de um futuro de abundância. Mas não é viável que o ente parasita estatal mate seu hospedeiro. O povo, o governo precisa se configurar como um mecanismo inteligente de pilhagem. Essa é a tese do bandido estacionário. Ao invés do bandido pilhar tudo de uma comunidade, seria mais lucrativo para ele que deixasse suas vítimas vivas, saudáveis e trabalhando, para só mais tarde extorquilas corriqueiramente. Acontece que esse processo de escravidão é tão brutal em países mais socialistas como Cuba, que muitas vítimas acabam morrendo. Mas os socialistas modernos, como alguns políticos brasileiros que se dizem democratas, não querem a revolução nem a pilhagem absoluta. Eles são mais sofisticados. Defendem uma pesada tributação progressiva como medida para a transição gradual para o socialismo. Isso foi o que o PSDB e o PT fizeram durante décadas no Brasil. A taxação é para eles uma forma de redistribuir a riqueza e minar o poder econômico da burguesia, que é exatamente o grande plano do ministro Tachadi, o posse do Lula. Este pensamento continua predominante em toda a esquerda. Ora mais, ora menos. Se taxação máxima aproximará um governo ao socialismo máximo, o socialismo máximo aproximará o povo à condição de escravo. Então, a taxação progressiva e continuada aproximará o povo da escravidão progressiva e continuada. E há várias ferramentas para perpetuar a escravidão moderna, que são as grandes armas do Estado. Vou citar algumas. Enfim, queremos que você comente abaixo se deseja que o roteirista Rods escreva a segunda parte desse artigo comentando sobre essas outras escravidões veladas. E não importa muito se o modelo será nacional-socialismo ou internacional-socialismo, em todas as suas variantes de mentalidade coletivista. Os efeitos serão semelhantes. O mundo livre deve ser um mundo sem impostos e sem bancos centrais. Defendemos sistemas de governos verdadeiramente justos e legítimos, o que precisa ser voluntário. E para que os governos possam ser voluntários, os municípios devem ser absolutamente independentes e autônomos. Grandes Estados-nações devem deixar de existir, pois essa grande concentração de poder no ente estatal é a raiz do poder do Leviatã e da escravidão moderna. Mas lembre-se da seguinte mensagem de esperança. Eles podem tirar muito de você, mas seus princípios de liberdade sempre te trarão força e dignidade. Ajude a alastrar a cultura da liberdade. Passe a mensagem deste vídeo para frente. Quem sabe você ajuda a despertar aquele seu amigo socialista do iPhone. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí E aí Obrigado.